Olá, eu sou o professor Ziz e agora nós vamos resolver questões do Enem. Em primeiro lugar, aproveite que você está no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal, o Enem por Matheus Prado. Nesta questão que nós vamos resolver agora, pessoal, é proposto um experimento que um garoto fez em uma cidade litorânea. E ele fala o seguinte, que ele pegou, colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Aí a água começou a ferver, ele pegou uma seringa, colocou cuidadosamente a seringa nessa água que estava fervendo e trouxe, sugou um pouco dessa água. Logo em seguida, tampou o orifício da seringa. Então a seringa ficou com água dentro. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então ele pegou a água, a água ficou dentro da seringa, essa água no texto afirma que ela parou de ferver, aí ele pegou e deslocou um pouco o êmbolo. Esse deslocamento que ele fez do êmbolo fez com que a água voltasse a ferver. Aí ele fala, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver por quê? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, quando ele tem a água no êmbolo e ele desloca o êmbolo, acontecem duas coisas. Primeiro, o volume desse recipiente sofreu um aumento. Consequentemente, aumentando o volume, pessoal, a pressão que esse líquido estava sofrendo, ela diminuiu, pois o volume aumentou. E o que muda a pressão ter diminuído, o volume ter aumentado? É que agora, pessoal, a água, como a pressão diminuiu, o ar que ficou entre, oferece uma resistência menor, fazendo com que as moléculas de água possam atingir esse estado de vapor. Então, o fato da água voltar a ferver está associado com a diminuição da pressão, o que faz com que a temperatura de ebulição da água também sofra uma diminuição. Ela vai entrar em ebulição a uma temperatura menor. A temperatura de ebulição depende intrinsecamente da pressão atmosférica, ou a pressão que esse seu experimento está sendo realizado. A pressão é um fator extremamente importante. É possível atingir temperaturas de 400, 500 graus Celsius na água sem que ela sofra essa transição de fase do líquido para o gasoso. Basta que, para isso, você tenha uma pressão absurdamente grande, que é o que acontece, por exemplo, no subsolo do nosso planeta. As águas atingem temperaturas absurdamente grandes, que é o que, de fato, justifica o geyser. Então, a alternativa que contém essas informações é bem simples. D. Proporcionou uma queda de pressão no interior da seringa, que diminui o ponto de ebulição da água. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Entre agora no nosso site, o guienem.org.br, esteja a par das informações, dicas e o nosso material que contempla as questões do Enem. Muito obrigado. Obrigado.